Olá, Tiago! Olha, você deveria despedir o Gastão. Ele se nega a me dizer onde te encontrar. O Gastão só está cumprindo minhas ordens. É que precisamos conversar. Eu estou me sentindo muito sem graça com você porque o Alessandro estragou nossa noite. E acha que se desculpar basta? Não, Ruby. O Alessandro e você vão pagar pelas consequências. Tiago, eu não tive nada a ver com o que aconteceu ontem à noite. Eu estava com você quando o Alessandro entrou. Que culpa eu tenho? Escute bem, menina e Tiago. Vou te ver hoje. Por isso quero que fique pronta. Porque a qualquer momento eu vou te ligar. E de como me tratou no telefone? Esse não é o Tiago que eu conheço. Mas você continua sendo a mesma Ruby que pensei que fosse. Olha, é sobre o Alessandro... Não te chamei para falar desse imbecil. Conseguiu estragar a nossa noite. Essa é a realidade. Por um lado, foi melhor que o Alessandro nos interrompesse porque... Eu pensei bem e não foi bom o que eu fiz. E eu ainda sou uma mulher casada e eu... Ruby, não comece. Espero. Você sabe que eu gosto muito de você, Tiago. Mas isso vai contra os meus princípios. É melhor eu esperar eu me divorciar. Já chega de brincar de mulher decente. Nosso próximo encontro, escute bem, é esta noite. Escute bem. Espero que agora cumpra as suas promessas. Mas Tiago já te disse que... Olha, se sabe o que é bom para você, é melhor não faltar. O que te faz ficar tão seguro? Mandei seguir o Alessandro. E se não quer que aconteça algum acidente... Você não vai fazer nada com ele, por favor. Depende de você. Vamos terminar o que começamos... E seu querido Alessandro... Continuará vivendo. Não. Um homem como você não seria capaz disso. Você não seria capaz de machucar o Alessandro. Não me coloque à prova. Já te disse que eu sempre consigo o que quero. Custe o que custar. Então, não me provoque. Sem todos os movimentos do Alessandro Cárdenas. Abra. Não acredito. Sei que o visitou hoje no hospital. Sabe de uma coisa, Rubi? Que grande erro o seu? Gostar dele. Não, eu não fui. Não, eu não fui. Não negue! Porque senão não teria me batido como você fez. Isso quer dizer que tem um ponto fraco. E ele também. Deixa o ar sobrepaz. Não me ameace. Você sabe se arrisco ou não. Escolha. Se deixar o de sobreaviso, escuta bem. Nem sequer te dou a maldita oportunidade de salvá-lo. E já sabe. Quem brinca com fogo, se queima, Rubi. Por favor, coloque a roupa e as joias que eu te dou. Pode entrar, senhora. O senhor Pietro Santos está esperando. Nossa, colocou o que eu mandei. Vem. Parece que está tudo igual a ontem. Menos a minha roupa, não é? E seu sorriso? Não vai sorrir? Não vai me beijar? Porque ontem ia me beijar justo quando nos interromperam. Ontem você veio porque desejava. Estávamos nos dando muito bem. E hoje não tem por que ser diferente. Relaxe. Você promete que não vai fazer mal, Alessandro? Já está aqui. E isso foi parte do trato. A outra parte É você ficar bem. Como teria acontecido ontem. Deite-se. Não. Esqueça de tudo. Não pense em nada. Me atrai muito, Rubi. Me fascina. Eu vou te tratar como ninguém jamais te tratou. Tiago. 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 Teria pago muito mais por você. Mas você quis que fosse só uma noite? O que eu posso fazer? 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 O que eu posso fazer?